Oi, pessoal! Vamos falar um pouquinho, então, de sistema respiratório. Então, lembrando que nós iniciamos a fase de estudo da fisiologia. Fisiologia são os sistemas humanos, né? Então, é o estudo de como que os órgãos trabalham e fazem o nosso corpo funcionar, basicamente isso. Nessa semana, nós falamos de sistema digestório. E agora, vamos falar um pouquinho do sistema respiratório, ou seja, entender como é que acontece o nosso processo de respiração. Vamos lá? Bom, então, para que vocês entendam, eu preciso primeiro explicar um pouquinho para vocês a relação entre os três sistemas que nós vamos estudar essa semana. Que é o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, ou sistema circulatório. E, às vezes, também, existe uma confusão aí entre a respiração que nós estudamos na aula de fisiologia com a respiração celular, né? Aquela que envolve a glicose, o ciclo de Krebs, né? Que vocês costumam estudar no primeiro ano do ensino médio. Então, olha só. Eu tenho aqui o esquema do sistema digestório, que nós já estudamos na aula passada, videoaula passada. Aí, no sistema digestório, lembrando que é por onde eu vou me alimentar. Eu vou obter nutrientes, né? Que vão cair na minha corrente sanguínea. Então, eu como, por exemplo, eu como um pão. Esse pão, ele vai ser convertido, ele vai ser quebrado, né? Então, o sistema digestório, ele vai quebrar esse meu pão. E vai converter ele em nutrientes. Ou seja, vai quebrar ele em nutrientes que podem ser absorvidos por uma célula. Ou seja, moléculas que podem ser absorvidas por uma célula. Lembrando que a função do sistema digestório é essa, né? É pegar um alimento grande e quebrar, quebrar, quebrar. Até chegar numa parte que pode ser absorvida por uma célula. Ou seja, numa parte muito pequena. E aí, então, é o que o sistema digestório vai fazer. Ele vai quebrar os nutrientes do meu alimento. Quebrar o alimento, né? Pra que fique somente os nutrientes, ok? Esses nutrientes, eles vão ser absorvidos pelas células intestinais. E vão cair na corrente sanguínea. Bom, e o sistema respiratório? O sistema respiratório é onde a gente vai obter oxigênio, certo? Obter oxigênio e liberar o gás carbônico do nosso corpo. Então, é um processo em que vai haver a entrada de oxigênio pelas vias aéreas e pulmão. Por meio do processo que eu vou explicar pra vocês. Esse oxigênio também vai cair na corrente sanguínea, tá? Então, ele também vai parar no nosso sangue. E o sangue vai ter o papel de levar esse oxigênio e esses nutrientes para todas as células do nosso corpo. Então, vejam que eu tenho a relação entre o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema circulatório. O sangue levando esses nutrientes e esse oxigênio para todas as células do corpo. É aí, então, que eu vou ter essas células executando o seu papel, né? Produção de energia, por exemplo. Lembre que pra produção de energia eu preciso de glicose. De onde vem a glicose? Do alimento. E preciso de oxigênio. De onde vem o oxigênio? Do sistema respiratório. E quem leva oxigênio e glicose para a célula do meu dedão do pé, por exemplo? O sangue, ok? Então, é essa a relação que a gente tem entre esses três sistemas. Bom, entendendo aí, então. Então, nós entendemos que na célula, né? Em nível celular, o objetivo da respiração é obter energia para a formação do ATP. Que é aquela molécula orgânica que tem a função de fornecimento de energia. Já pensando num nível macro, que é o nível da fisiologia, nós conseguimos respirar. Nós precisamos respirar para que nós consigamos obter oxigênio e liberar o gás carbônico. E isso só é possível devido à estrutura do nosso sistema respiratório e do nosso sangue que contém a hemoglobina, né? A hemoglobina é uma molécula que tem pigmento, é um pigmento respiratório que está presente dentro das hemácias. As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. Então, os nossos glóbulos vermelhos, eles atuam meio que como bolsas que dentro tem a hemoglobina. Que é o pigmento respiratório que vai ser responsável por se ligar ao oxigênio e levar esse oxigênio para todas as células do nosso organismo. Enquanto ele leva esse oxigênio, ele coleta o gás carbônico que é produzido nas nossas células. Ok? Bom, vamos lá então. Então, eu tenho aqui um esquema para vocês, né? Do glóbulo vermelho chamado de hemácias. Aqui também, né? E esse glóbulo vermelho, ele tem essa molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina, ela é uma proteína. E aí, ela tem muitos átomos de ferro, pessoal. E o ferro, ele tem uma forte ligação com o oxigênio. Por isso que as coisas enferrugem, né? E é por isso que ela tem essa capacidade de se ligar ao oxigênio. Então, o oxigênio que entra na nossa respiração pelas vias aéreas, ele vai se ligar a essa molécula de hemoglobina, né? Que está presente nos glóbulos vermelhos. E aí, esse oxigênio vai ser transportado pelo nosso corpo. Se vocês fizerem um cortinho no dedo, em algum momento, colocarem o dedo na boca e sentirem o gosto do sangue, vocês vão ver que o sangue, ele tem um pouco de um gosto, assim, meio de ferrugem, né? É um gosto um pouquinho enferrujado, por causa da presença desses átomos de ferro que estão na molécula de hemoglobina. Esse processo de trocas gasosas que acontece, e que no caso vai acontecer nos nossos pulmões, que é esse glóbulo vermelho chegando lá no pulmão, largando o gás carbônico que ele coletou no corpo ali e pegando o oxigênio, esse processo recebe um nome muito especial, que é o nome de hematose, tá? Então, hematose são essas trocas gasosas que acontecem nos nossos pulmões entre o glóbulo vermelho. E a gente já fala um pouquinho mais desse processo que dá daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá, então. Aqui eu tenho um esquema do pulmão, que é onde vai acontecer esse processo de hematose, que são essas trocas, então, né, de gases. E vejam que no pulmão eu tenho esses sacos, né, essas bolsinhas de ar, que são chamadas de alvéolos pulmonares. Então, o pulmão, ele é formado pelos brônquios, aqui, que se ramificam em bronquíolos. E na ponta dos bronquíolos eu tenho esses alvéolos pulmonares, que são esses sacos de ar, onde vai acontecer esse processo de hematose, que são essas trocas gasosas, né? E aí eu tenho aqui todo um esquema do sistema respiratório, que começa aqui no nariz, aí o ar passa aqui pela cavidade nasal, desce aqui pela faringe, ok? Então, desce aqui pela faringe. Aqui eu tenho a epiglote, aquela válvula que eu falei pra vocês, que separa o sistema respiratório, que tá indicado aqui em azul, ó, do sistema digestório, que tá indicado mais atrás aqui, ó, em vermelho, tá? Então, a epiglote é essa válvula aqui. Então, o ar entra pelo nariz, passa pela cavidade nasal, faringe, que é essa região comum, entre os dois sistemas, aí ele vem laringe, aqui, traqueia, aqui mais pra baixo, e chegou nos pulmões. Aí os pulmões se ramificam em bronquios, bronquilos e alvéolos pulmonares, que são aquelas bolsinhas de ar que eu falei pra vocês. Aqui embaixo, eu tenho um músculo respiratório, que é exclusivo nosso, exclusivo de mamífero, que é o músculo de diafragma, que vai controlar a frequência cardíaca. Basicamente, é isso, então. Nariz, a trajetória do ar, né? Nariz, faringe, laringe, traqueia, e chega nos pulmões, e ali, onde acontecem as trocas das horas. Quando a gente fala da fisiologia do sistema respiratório, pessoal, ele se divide em dois fenômenos, que são os fenômenos mecânicos, e os fenômenos químicos. Os fenômenos mecânicos são aqueles que envolvem movimento, né? E aí, nós temos, no fenômeno mecânico, o processo de ventilação pulmonar, que é a tentativa de entender como é que o ar, ele entra na nossa cavidade nasal e vai parar ali no pulmão, né? Pra isso, nós temos a ação dos músculos intercostais e do diafragma. Os músculos intercostais, Então, esses músculos que ficam aqui, ó, entre as vértebras. Nós temos as vértebras aqui, que se localizam, né? A gente pode até colocar na mão assim, você consegue sentir as suas costelas, né? As costelas aqui, dá pra sentir. E entre essas costelas, nós temos os músculos intercostais aqui. E embaixo, nós temos o diafragma. Isso forma uma estrutura que é chamada de caixa toráxica, porque é uma caixa mesmo, né? Que tem a parte de baixo, que é o diafragma, e as laterais, aqui tá, opa, aqui tá de um lado, aqui do outro também tem, que ele tá só evidenciando o pulmão, mas nós temos as costelas dos dois lados, né? Então, nós temos aqui as costelas e os músculos intercostais, e aqui embaixo, então, o diafragma, ok? E aí, nós vamos ter a ação aí do movimento acontecendo por meio dessa musculatura aqui. Por meio do processo de inspiração e expiração. Como que acontece isso? Quando nós inspiramos, nós temos uma expansão da caixa toráxica. Essa caixa toráxica, ela aumenta, né? Você faz e ela expande. Ela expande por quê? Por meio dessas costelas e por meio desses músculos intercostais. O diafragma, que tá aqui, ele também vai se deslocar pra baixo. Ou seja, o diafragma se deslocando pra baixo e as costelas com os músculos intercostais expandindo, eu tenho um aumento do volume da caixa toráxica. Certo? A caixa toráxica tá aumentando de volume. Quando o volume aumenta, o que acontece com a pressão? Lembrando da aula de química, quando eu tenho aumento de volume, a pressão diminui, certo? Diminuindo a pressão, eu tenho a entrada de ar. Quando nós vamos expirar, acontece o fenômeno contrário. A caixa toráxica, ela se contrai, retornando à posição inicial. E o diafragma, ele se desloca pra cima. Com a diminuição da caixa toráxica e o diafragma se deslocando pra cima, eu vou ter uma diminuição de volume. Diminuindo o volume, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. E aí, com o aumento da pressão, começa a ficar apertado com as moléculas ali, né? E aí, o ar, ele escapa, ele sai. Ele sai pelo único local que ele pode sair, né? Que é a traqueia, as traqueias, né? E aí, ele vai acabar saindo pela nossa boca. E aí, a gente fica nesse movimento, né? De inspiração, expiração, 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 expiração... Ok? Esses são os fenômenos físicos. Físicos, então. Em relação aos fenômenos químicos, é aquilo que eu falei pra vocês, que é o processo de hematose. Em que, lá nos alvéolos pulmonares, que são aquelas bolsinhas de oxigênio, aquelas bolsinhas que ficam no finalzinho ali dos bronquíolos, né? Ali, o ar chega. Então, ali é muito, muito, muito vascularizado. Ou seja, tem muitos vasos sanguíneos ali. E aí, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles chegam ali, carregadas de gás carbônico. Aí, nos alvéolos pulmonares, elas largam o gás carbônico e pegam o oxigênio. E vão embora, levar esse oxigênio para o corpo. Ok? Entendido isso, esse processo, então, é chamado de hematose. Bom, e quem controla tudo isso? Quem controla tudo isso é uma estrutura do nosso sistema nervoso central, que é o bulbo, também chamado de bulbo respiratório. E como que existe esse controle, né? Como que o bulbo sabe que é hora de inspirar e expirar? Bom, quando a gente para de respirar, ou seja, prende a respiração, ou então, no momento de afogamento, né? Que você para de respirar. Então, conforme a gente está prendendo a respiração, então, parou de respirar. O que que acontece? Eu não tenho mais a entrada de oxigênio no nosso corpo e nem a saída de gás carbônico. Como eu não vou ter a saída do gás carbônico, mesmo que eu expire o máximo que eu posso, né? Ainda assim, vai começar a acumular gás carbônico no nosso corpo. Com esse acúmulo de gás carbônico no nosso corpo, porque, pensa, as hemácias, elas chegam ali nos alvéolos pulmonares carregadas de gás carbônico. E aí, o que que normalmente ela faz? Ela larga o gás carbônico e pega o oxigênio. Quando ela chega ali e não tem o oxigênio, ela vai embora carregada de gás carbônico. E aí, ela vai, nosso corpo continua produzindo gás carbônico, ela vai coletar mais gás carbônico, vai chegar lá, não tem oxigênio de novo, né? Então, começa a aumentar a concentração de gás carbônico no nosso sangue. Com esse aumento de gás carbônico no nosso sangue, tanto o gás carbônico carregado pelas hemácias, quanto o gás carbônico livres ali no nosso sangue, esse gás carbônico, ele vai começar a se ligar com alguns átomos de hidrogênio, formando o ácido carbônico. Ou seja, o pH sanguíneo, ele vai cair. Isso significa que o nosso sangue, ele vai ficar mais ácido. Quando existe essa, esse aumento de acidez do nosso sangue, nosso sangue tá circulando, né? Quando passa esse sangue um pouquinho mais ácido no nosso bulbo respiratório, que fica aqui na região da nossa nuca, esse bulbo, ele vai mandar um sinal pros nossos músculos intercostais, pra nossa caixa toráxica, pro nosso diafragma, pra que a gente expire, né? Inspire. Pra que a gente faça esse movimento. Isso é algo que a gente não controla. Então, você pode tentar aprender a sua respiração, mas chega um momento que você vai fazer o movimento de inspiração, porque é involuntário. É o nosso bulbo respiratório que faz esse controle. Ok? Vamos pros exercícios, então? Bora lá! Então, vamos lá, rapidinho. Você sabia que o gás carbônico que expiramos vem do metabolismo dos carboidratos que comemos? Isso mesmo! Durante o processo de respiração celular que ocorre nas mitocôndrias, o gás carbônico é formado pela quebra da glicose e pelas reações que ocorrem no ciclo de Krebs. Após ser formado, é transportado pelo sangue até os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. O gás carbônico trazido das células passam para os alvéolos pulmonares e o sangue novamente recebe gás oxigênio proveniente do processo de inspiração. O processo mencionado no texto que ocorre ao nível pulmonar denomina-se... Como que é o nome desse processo, gente? Em que ocorrem essas trocas gasosas nos alvéolos pulmonares? Como que é o nome mesmo? É hematose. Alternativa C. Vamos lá! O ronco é um ruído provocado pelo estreitamento ou obstrução nas vias respiratórias superiores durante o sono. Esse estreitamento dificulta a passagem do ar e provoca a vibração nessas estruturas. A sequência correta da passagem do ar pelo sistema respiratório a partir das cavidades nasais é... E aí, nariz, faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos. Onde que eu tenho isso? Vamos ver. Alternativa B. B de bola. Faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquíolos e alvéolos. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!